Música Que é a periferia, que deveria ser um espaço onde não há oportunidade das coisas e a gente vê de repente o cinema do Chiquinho Veil, o Teatro do Pão, as artes básicas do Cuité vê uma criação, uma profusão de criação que já dura 20 anos a gente vê o Mauro Vaz nessa eterna lida, nessa eterna luta, a gente vê o Buscapé Blues sempre acreditando na arte, sempre acreditando na criação Tudo que existia era ele que o fazia Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão Há vários dias que eu estou com você por aqui Pra você, esse poema entupido Palavras de catarro são para você Vírus verbais são para você Esse poema é para você hospitalizar-se em meu esquecimento Esse poema é para você apodrecer Hoje o terceiro nome Hoje o terceiro nome é na praça Tancredo Novos O movimento cultural da Maramãe e da Cunda convida todos a participar do projeto Pela de Rua Hoje a partir das 20h da praça Tancredo Novos O movimento cultural da Maramãe e da Cunda Foi mostrado por um grupo de artistas da Marambaia Que leva entretenimento e também informação para a periferia de Belém O telão para exibição do documentário foi armado entre duas árvores na praça A noite no bairro da Marambaia também foi de poesia ao ar livre Quero estar fora de ordem, estar esquecido aqui e dos medíocres O público acompanhou a programação cultural em pé ou sentado no chão Alguns improvisaram certo conforto para acompanhar o projeto Tela na Rua de Camarote E é na praça que o público busca de forma improvisada um bom lugar para ver tudo de perto A noite foi de estreia do documentário Contra Corrente Que revela os relatos do jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto em busca da liberdade de expressão A realização desse evento aqui tem um grande significado Porque isso aqui é também um espaço de resistência Era uma vez um verso bandido que se escondia na cólera dos deuses E que não era verso dos deuses que não eram deuses A Marambaia ela tem todos esses confrontos sociólogos e tudo mais Atrás dos seus grandes pedos, atrás dos seus grandes conjuntos habitacionais Existe a miséria, existe a fome, existe a violência, existe a pobreza Mas além de tudo isso, existe muito mais, o que é muito mais importante que existe A cultura Vim andando pelo caminho, quando um gato preto eu avistei Supersticioso como aquele gato preto Aquele gato preto eu não chutei Passei do lado daquele gato preto Preto e bobo, que eu nunca vi Continuei meu caminho Caminhando, caminhando Mais à frente, em cima de um muro Um outro gato preto eu avistei E o gato preto me olhava sereno, como se ali não passasse ninguém Caminhei Vou à frente E em cima de um telhado Mais um gato preto eu avistei Juro, fiquei enculcado com tanto gato preto E aquele gato preto eu interroguei Escuta aqui meu caro gato preto O que fazes nesse telhado também? E o gato preto me respondeu com arte de superioridade Escuta aqui ô cara Não me pergunte de nada Pois eu não vi ninguém E o gato preto saiu correndo Corria, corria, corria E eu me contestei Vai ver Eu tenho cara de gato preto também O que a gente que ele Quero participar desse projeto de inclusão e que abriu espaço que a gente pudesse projetar o filme, é um filme solitário e isso o Flávio Pinto que tem sido perseguido juridicamente juridicamente aqui no estado a sua expressão 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 olho de brechador atrás da porta buraco de fechadura tesão, fissura escultura de nu na posição de se dar é água na boca, eu a sonhar caçador caço uma cadela de raça Uma fêmea no cio, eu vira lata Língua de tamanduá e mel de abelha E assim como a mosca na teia da aranha perdida Se assanha É mata densa, machado de veneador Bruta a caverna escura à luz de canteia Uma combustão latente E uma simbiose Laranja doce no pé, laranjeira Quero trepar, chupar, te sugar E cuspir as sementes no ventre Valeu, obrigado Estudando uma arte libertária Onde cabe todos os mundos Sempre como ser religioso, como fóbico E a Maria Bahia tem esse privilégio De há 16 anos estar Sem governo, sem apoio Existindo de forma muito cultural A poesia marginal, a música marginal O teatro marginal O cinema marginal A cultura marginal Infelizmente A gente não tem a estrutura Mas a gente faz Só a estrutura acontecer nesse momento Que outras pessoas possam vir Porque eu vim com o Itéia, eu vim com os capé Tinho o veículo, o Paulo Tinho Outras pessoas que já foram A gente exige por esse movimento E tem outras pessoas E isso não é legal Porque tem que destabilizar a arte alternativa Para acabar de ser com o Beto Antônio Henrique E da paz E pode ser essa praça Um movimento Que possa expressar a poesia, a música, o teatro As artes visuais A religião, a religiosa E eu acho que é isso A religião, a religião, a religião 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 A religião, a religião